O que eu gosto mais de fazer na minha função é desenhar aplicações, é definir mesmo a solução, pensar nos vários casos de exceção e desenhar a solução ótima para o utilizador. Os maiores desafios são convencer aqueles clientes que estão habituados a um processo que é de uma determinada forma e quando nós queremos modernizar e digitalizar tudo às vezes é um pouco complicado levá-los para esse caminho e fazê-los ver as coisas dessa forma. Os dias são todos diferentes, há dias que são uma correria de resolver problemas cheios de energia, há outros que são calminhos a testar, vai variando muito como Engagement Manager é sempre muita coisa para fazer. O que eu gosto mais do Noésis é o espírito da Noésis em si. Nós somos bons colegas e estamos mesmo cá uns para os outros para nos ensinar, também para nos divertirmos.